Seja bem vindos a mais uma parte da campanha de Kislav aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui Eringraj, encerrando a guerra civil Só que o exército do Ulfric agora tá nas nossas terras aqui e isso não é nada bom Eu acho que nem consigo pedir paz com ele pra tentar reforçar minhas terras antes de ele atacar Então vou ter que dar um jeito de sobreviver aqui ao ataque deles Pelo menos ele só tem esse exército completo, a gente tem dois exércitos quase cheios Então a gente tem até mais chances de lutar contra ele Mas mesmo assim vai ser bem difícil Então eu acho que o que eu vou fazer? Vou colocar a Katarina aqui em Zões Rank E aí se o Ulfric vim brigar comigo Acho que o Zões Rank nem tem mapa personalizado, então não vai adiantar muito Mas pelo menos eu fico aqui e se ele tá caindo em grade ele vai ter que fazer cerco Vai ser mais complicado Poderia ficar aqui no Forte Stragove com o Nestor Só tô com medo de ele atacar aqui o Forte Stragove e eu não tenho como lutar Tem só Piqueiro no Scalpelobus aqui que é preocupante E o próprio Ulfric é bem forte Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer mesmo é ficar no Forte Stragove e tentar defender ali com os arqueiros que eu tenho Pelo menos em arqueiros eu ganho, mas iria faltar magia para me ajudar bastante Então ao invés de ficar ali eu vou ficar no Forte Stragove É hora! Eu poderia deixar o Nestor em marcha aqui perto de Zões Rank Só que conhecendo a máquina ela iria fazer cerco com um exército e atacar com outro Aí não iria ter o reforço da Katarina então não iria adiantar nada Bom, o Forte Stragove aqui eu vou melhorar ele então Pra tentar ganhar uma guardição melhor aí Não vou nem consertar o Forte Stragove que provavelmente não vai dar Porque eles vão querer atacar de novo talvez né Então a gente tem que só tentar sobreviver agora E vai ser difícil Bom, vamos passar o turno e ver o que acontece Vou passar a história agora porque provavelmente a gente vai ser atacado assim que chegar a vez deles Ele é perto Vamos lá, o Ulfric vai atacar os anões Agora vai atacar minha cidade Os anões perderam o exército deles Se ainda não tivesse um exército cheio pelo menos quando vieram aqui brigar Talvez eles tinham conseguido ajudar a gente melhor né Mas... Um desafio inicial aí pra campanha Dos que já tinha, esse é um dos mais perigosos né Que antes era uma facção de Norsk Bem... Bem random né Bem... Fraca E agora é uma das facções principais Então é bem diferente E eu nunca joguei também uma campanha no Mortal Empires Depois que o nosso adereço é de Norsk Que o Ulfric conseguiu se expandir igual ele se expandiu aqui agora Então... É até legal porque tem esse desafio né Mas ao mesmo tempo vai ser bem chato de resolver E a gente tá correndo contra o relógio E a gente tá correndo contra o relógio como eu já disse Também tem Ribeira e Fosfernal Atributo adquirido, Severo Perfeito meu senhor O povo respeita as semblantes taciturnos Causa estragos Não vou fazer isso porque eu não quero atacar a facção do Império Eu alcanço para brigar com o Ulfric Alcanço Nesse torno você alcança ficar aqui perto Vamos colocar você... Vamos colocar você em marcha Você cola aqui Vamos ver se eu já consigo expulsar ele Taca aqui o Ulfric Provavelmente ele vai querer lutar com a gente né Ok Então aí temos os reforços do nosso exército Contra um exército completo deles Acho que a gente consegue lutar sem nenhum problema Tirando que o Ulfric Com certeza vai querer caçar Catarin Isso vai ser bem difícil Mas vamos tentar derrubar ele aí do cavalo Antes que ele possa causar algum estrago Então... Vamos lá Ok, começamos com 31 ventos de magia Tá ótimo pra começar O Ulfric tá querendo se esconder aqui no cutinho do mapa Pra esperar o reforço dele né Então a gente vai fazer ele sair de lá com o nosso morteiro Nosso cavaleiro arqueira pode ficar desse lado aqui A gente vai ficar tentando mirar nesses scalpel lobos aqui Meus cavaleiros do império fica aqui na esquerda também Lanceiros... faça nossa linha de frente Cossaros... fica aqui do lado Um 6-3 aqui atrás pra reforçar onde precisar Catarin no meio da galera Meus arqueiros... não quero deixar vocês ali na frente Por causa dos scalpel lobos Que eles podem acabar atacando vocês Um terreno aqui não é muito bom pros meus pingardeiros Mas eu vou tentar deixar eles na lateral Pra pegar as unidades deles de lado Que vai dar um dano absurdo O inferno do império pode cair mesmo Nosso reforço já chega Vamos tentar eliminar esses scalpel lobos aqui o mais rápido possível Nossa galera Nestor pode se juntar aqui já Traga seus lanceiros aqui Deixa só uma morteira atirar né Porque a maioria das unidades é tudo igual ali O que ele matar pra mim tá bom Mas acho que melhor focar nesses Bárbaros solteadores que tem frenesi Atacar aí os coçaros também Atacar aí seus arqueiros Eles vão ser extremamente úteis Aqui Vai ser difícil machucar os scalpel lobos A ponto deles morrerem Eu acho Principalmente aqui com nossas unidades Então vamos focar as fantarias Na verdade eles estão indo pra cima agora então Os scalpel lobos do império fiquem aqui Vamos abrir um pouco a formação aqui Vocês vêm pra cá Espingardeiros Vamos abrir um pouco a formação pra lateral aqui Espingardeiros atrás Espingardeiros Os meus outros cavalos de arqueiro aqui do deserto Nestor Podem vir pra cá também Ajudar a pegar essa galera Vai ser intenso aqui gente Sem sobreviver essa batalha Eu vejo até um futuro pra nossa campanha Senão Vai ser complicado Vamos tentar jogar uma tempestade de gila ali no meio Pra assustar eles de volta Pra região de Norsca deles Assim que eles chegarem aqui eu vou mandar uma rodada de vento Pode ser pra cá mesmo Lá vem os scalpel lobos aqui Vamos mandar dois grupos de piqueira ali pra ajudar Espera aí Slowbou rapidamente Vocês vêm aqui ocupar o Ulfric Vocês vêm reforçar aqui Vocês reforçar aqui Vocês aqui Cavaleiros do império Passa pra cá Usar os 6 que atiram aqui nessa Infantaria Vou reforçar aqui Vou reforçar aqui a linha de frente Aqui também Meus montantes podem vir aqui matar todo mundo Vocês vêm pra cá Vocês aqui Catarin Vamos jogar um debuff aqui em todo mundo Inclusive no Ulfric Vamos ver se a gente consegue fazer ele apanhar um pouco mais Os scalpel lobos aparentemente desistiram aqui Do alvo que eles tinham Vamos mandar esses 3 arqueiros Mirar neles Os outros 2 aqui podem mirar Os arqueiros deles estão lá atrás Os pingardeiros fiquem aqui atrás Vocês vão atacar ali eles Por trás Vocês vêm pra cá A Catarin já tem uma rajada de vento disponível pra gente ir Tem Então vamos a Aqui Ae Deve machicar bastante os grupos dele O Ulfric tá aqui com metade da vida já Bom pra gente Todos vocês conseguirem atacar eles Colocar o slow motion pra gente apreciar um pouco o combate Porque normalmente essas batalhas grandes eu nunca consigo dar zoom Em câmera lenta pelo menos a gente consegue Então Aqui temos os nossos piqueiros Juntando contra os piqueiros e salteadores Mas nós somos homens de esquiz leve Nós vamos resistir firme aqui Não é um único exército do caos Que irá destruir nossa terra Temos o Ulfric no seu cavalo demoníaco aqui O morteiro Acho que você pode atirar aqui no meio Aqui Esse salteador de arma grande As pingardeiras podem continuar Vocês não investiram aqui agora Quem aqui não tá atacando ainda Todas as minhas batarias já estão lá atacando Ok Não deixe os scalpelobos fugirem Persegue eles aí Se eliminar os scalpelobos já vai ser uma grande coisa Bom de vocês em perseguir esses cães de guerra de Norska Pegar eles aqui nesses piqueiros salteadores Vi pá Um debuff aqui, Catarin, mais uma magia aqui Beleza, pegou um pouco nos nós aqui, mas matou praticamente toda a seguridade deles Já flanqueei aqui, cavalaria flanqueei aqui A gente tem que certificar que o Ulfric vai morrer também Então se ele começar a correr a gente tem que ir atrás com as cavalarias Vamos perseguir aqui, as cavalarias estão fugindo O Nestor vai lhe ajudar a bater no Aegyo Vocês podem continuar perseguindo aqui essas unidades Alqueiros atiram nelas Aqui não vamos deixar o Ulfric fugir né gente Ele é inabalável, ele é inabalável, não sei A liderança dele desceu O Ulfric morreu e com isso a gente vai expulsar o exército dele aqui da região De Kislev Então foi uma batalha muito bem sucedida Achei que por um momento a nossa campanha estava ferrada Mas por sorte deu tudo certo Se a galera está muito perto da linha já não vai dar para perseguir Eu venho aqui pegar o Aegyo, o Aegyo também não pode sair vivo Senão ele vai ficar ganhando experiência Esse aqui já vai sumir Esse aqui também, eu vou perseguir esses aqui Vocês aqui Cavalaria do Império Esses aqui Tem uma cavalaria minha que está livre sem fazer nada aí Aparentemente não, todas estão perseguindo alguém Era tempo de perseguir as unidades do outro lado ainda Então agora vocês vão para lá O Aegyo já está preso aí então Você clicar nele E aí Tem todo mundo aqui É melhor que pode vir todo mundo aqui Vem todo mundo para cima dele Do Aegyo Cavalaria de Lobos ali Talvez a gente consiga pegar eles Vamos dar uma acelerada aqui Que a gente tem que perseguir né Porque não é uma batalha de cidade Então não vai assumir o exército inteiro Estão as duas carruagens presas aqui Tá, nossa, ótimo Se conseguir eliminar as carruagens deles Vai ser uma ajuda do caramba Se tiver que lutar de novo A gente lutou contra 1.800 Norsecanos A gente perdeu quase metade do nosso exército É difícil A nossa espantaria muito feriu a deles No começo assim O nosso forte é a cavalaria No momento a gente não pode recrutar muito Essas aqui estão com 18 Já chegaram na linha E acho que foi todo mundo Não, ainda tem uns carinha aqui Mas aí já vão sumir Vitória incontestável Beleza, estamos bem sucedidos aí na defesa da nossa cidade Então a gente conseguiu eliminar praticamente o exército inteiro do Ulfric Só sobrou 4 unidades E do Aegyo saiu vivo aqui também Vamos executar os prisioneiros Perdoar jamais, né? Vou executar Rival para o resto da vida Então você sentou o sarrafo no desafiante eterno? Ele vai pedir revanche, pode ter certeza E não vai demorar Derrotou o Ulfric e o Errant Vamos investir no mais 10% Agressor confiante Confiança é a chave para o senso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Fim da ruína Forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui Conquistou vitórias sobre o Caos ou Norska várias vezes O matador do matador Não é fácil para matar um grande campeão de Khorne Mas de alguma forma esse personagem conseguiu Derrotou o Aegyo Stigbjorn Dando perfurante mais 30 Mais fina ruína agora pro Nestor Vamos atacar de novo aqui o carinha Tchau pro seu exército completo Agora espero que eu tenha movimento para pegar o Ford de volta Pego o Ford de volta Vamos jogar aqui de novo Vamos ficar recuperando o exército aí por enquanto Vai demorar até eles conseguirem voltar com outro exército Para brigar comigo aqui Vamos colocar... Aqui né, mais reposição que eu estava colocando Para fazer isso mais rápido Nesse tour você pode vir aqui para a Zoe's Rank Vamos ficar guardando essas duas cidades enquanto a gente reforça elas Porque senão ferrou Eu apanhei um negócio de ordem pública na real, não é melhor Vai ter uma rebelião aqui em Fosfernal Talvez eu consiga ir lá brigar com a Katarin Mas o foco neste momento é reforçar essas regiões aqui Mas o foco neste momento é reforçar essas regiões aqui Eu estou com 1000, o que que dá para fazer com esse 1000? Aparentemente nada de bom né Aparentemente nada de bom né Então eu quero pegar essa cavalaria aqui Quanto que é para que a gente está lá no global? Em 2000 Então vamos passar o turno Agora assim que a gente eliminou a nossa A nossa ameaça a gente vai continuar a história de Kislev aqui Então dessa vez sobre a fundação do reino Não contentes de manter e cultivar as terras que eles já tinham conquistado durante a conquista de Kislev As tribos de Gospodaros começaram a se mover mais e mais através do território a oeste Até que eles chegaram em conflito com as províncias de Ostland e Ostermark Divididos pela sua constante guerra durante a era dos três imperadores Os homens do império não eram fortes suficientes para conter o avanço dos cavaleiros e issus dos Gospodaros Enquanto eles iam fundo a fundo no seu território que não estava ocupado Logo muitos dos territórios ao norte de Ostland estavam perdidos Até que finalmente os Gospodaros impediram seu avanço na Floresta das Sombras Não vou conseguir chegar naquele turno ali, mas eu vou entrar na Floresta dos Urus aqui E no próximo turno eu ataco eles Esse exército aqui não vai fazer nada sozinho Nem se recuperar Então quantas de guarnição tem aqui na torre? 9? Eu até poderia brigar ali ali, mas eu quero recuperar o exército primeiro Os dois reis aqui vão melhorar você primeiro, que eu preciso da guarnição Esse aqui eu vou desconstruir, colocar uma coisa de crescimento O que o imperador faz? O que é o imperador? Ahn... O que é o Vuxgrat você não vai conseguir atacar também, e aqui em baixo também não vai conseguir atacar nenhuma cidade minha Então você não vai ficar vagando por aí Talvez ele tente vim aqui pegar uma cidade da Capoeckisleve é bem possível Não é uma boa ideia deixar ele livre por aí Se não querem paz ainda, vou ter que ir lá bater em vocês pelo visto O que mais vocês estão em guerra? Preciso saber Estanguer com a Bretonnia, o Império e os anões Vou mandar os anões pegarem o exército do Eagle Já que eles querem se vingar deles Acordo com o Império, Nordland Vou fazer um acordo comercial para você me dar dinheiro Estou segurando as pontas aqui Só aceito se você me der um pouco de dinheiro Não tem mais ninguém para fazer comércio Ainda está quase em 2000 Agora está decente As cidades estão sendo reparadas E... beleza, faço tudo Através das terras, os Guspodaros aclamaram que tinham vencido sobre força militar sobre os exércitos imperiais Mas o status e poder dos Guspodaros eventualmente fez com que o Império considerasse as terras dele como o reino deles mesmo A Rainha Queen Kan Miska Não viveu para ver a sua terra que ela começou a forjar tomando forma Porque ela pereceu indo para o norte Clamando que teve uma visão de um terrível futuro Onde ela Seria novamente precisada Seria novamente necessitada Para levar seu povo a salvação Levando A sua poderosa espada mágica Fear Frost Que é o medo da neve Para sua filha Choica Miska Se juntou a ela Os mais confiantes guerreiros E cavagou para o norte Nunca para voltar E peraí que está acabando o turno Então daqui a pouco continua Severo, perfeito meu senhor Pouco respeito sem blood e taciturnos Ok, vamos aqui Atacar esses Skavens Por sorte a serra deles não está tão forte E quando eu resolver isso aqui eu vou perder alguma unidade Tá bom que não Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania Aqueles que a seguem atravessam as intempéries em um ritmo bem maior Agora a gente vai tocar aqui no Forte Ostrowski Vamos deixar ali a Foz dos Ursos Cuida ela de si só por enquanto Agora a gente vai colocar a Imaculada Porque a gente vai lidar com bastante corrupção E a Katarina tem que estar Preparada para se livrar dela Aqui a gente vai colocar Crescimento A gente precisa ver a cidade rápido Eu vou tentar deixar o Nestor Emboscada aqui Para ver se eles passam para o Exército Para tentar voltar para a cidade deles Aqui também vamos colocar Crescimento Forte Ostrowski Não dá para colocar Guardação ainda Vou colocar um negócio de Ordem Público então Quis leve Poderia construir esse aqui para aumentar a minha renda Acho que vou fazer isso Já que por enquanto não dá para pegar nada melhor 5 mil depois eu já posso pegar os Morteiros para recrutar Esse é muito bom A gente precisa melhorar logo a qualidade do nosso Exército Preciso juntar 3.200 para melhorar a Praga Então vou fazer o seguinte Deixa a Katz aqui Próximo turno eu já consigo melhorar a Praga Para colocar uma Ferraria Para melhorar as frutarias que eu posso recrutar Passo turno de novo Pelo ano de 1527 Não sei qual que é o termo do tempo que eles usam aqui As tribos de Guspodaro Sobre a liderança da sua nova Cancun Começaram a construção da sua grande capital Que eles chamaram de Kisleve Ah funcionou emboscada Eles já estão do lado da cidade aqui Aí vão poder atacar o Egil Chamaram de Kisleve Antes da Terra e do Reino Por si só Com a sua cidade e seu povo em construção Choica removeu o seu antigo título Como Cancun e aceitou seu novo título de Tzar Para indicar seu novo reino sobre as terras ao norte de Urskoy Sobre a nova liderança da Tzarina Choica A cidade começou a se tornar É... A cidade que iria se tornar Kisleve estava sendo construída E o Reino começou a tomar forma Na nação que é hoje Tendo herdado seu título de Tzarina Tendo herdado seu título de Tzarina of Kisleve Que foi fundado Que foi fundada sobre a sua Ok, então vamos pegar aqui agora o Nestor Que funciona a nossa estratégia Nestor em marcha Então é só a gente atacar aqui A gente elimina o Egil O bom é que a gente vai até ganhar o atributo dele lá né Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago Ou abençoado por um sacerdote Para conferir maior proteção ao usuário Então a Gema aqui o Dando Perforante lá do Egil Forte Ostrovski Não vou melhorar aqui Vou melhorar a Praga Como eu falei que ia fazer Cantarim pode esperar aqui no Forte Stragove Quando vocês tiverem coisas recuperadas aí A gente pensa no que vai fazer Quanto que eu vou ter que gastar aqui para construir isso aqui Quatro mil na ferraria Ok Depois eu quero pegar também aqui a Bruxa de Gelo né Que é um específica só do mod lá Que adiciona as unidades de Ziggs leve Elas tem uma magia bem interessante É meio que um mix de várias escolas de magia Mas ficou bem legal Tem alguém apitando na rua Não sei por que Se vocês tiverem ouvido um apito Só ignorem que É meio que me perdi Eu já estava no texto aqui Seu primeiro ato como tisarina Foi marchar através de Norvard O último A última resistência dos Unguls Contra a dominância dos Gospodaros Este grande porto de comércio A leste da costa de Kislevi Provou-se ser a chave Em colocar Kislevi Sobre o comércio Ao resto do mundo E Choica sabia que seus sonhos De uma nação unificada Não seriam cumpridos Porque sua cidade ainda era segurada Por algumas de suas cidades ainda eram seguradas Sobre mãos inimigas Liderando sua hoste Então vou colocar o Vigia no esgoto Autoritário Eu sou a Lei Passou vários turnos E um povoado Com baixa ordem pública Isso ai Trazou isen Que agora você pode ter uma guarnição Já vão estar melhor Do que Que da primeira vez Que eles nos atacaram Pelo menos agora A gente vai ter uma chance De se defender A ordem pública Que está de boa Eu não soube quase nada Se eu colocar renda ou não Na Foz dos Ursos Então não tem porque Construir Eu tinha que estar mesmo com dinheiro Para ficar melhorando a cidade aqui Mas a grana está curta Então não vamos abusar Eu quero também pegar algum agente Para ficar mandando os emissários Aqui nos portos das outras facções Para eu conseguir mais comércio Principalmente passar ali na região da Bretonha Que ali eu com certeza Vou conseguir bastante comércio Deixa eu ver se os anões Me emprestam uma grana aqui Não sou eles Quem puder me prestar uma grana Eu estou aceitando Eu não quero Me ajuda aí Lord Só os anões dele me ajudar Eu preciso de mais Que 400 para melhorar aqui O equipamento está em 20 o crescimento Eu vou passar o turno então Porque eu preciso acumular dinheiro Aí para cima da facção de Norsk ali Que o exército da Catarina Já vai estar recuperado Eu vou deixar o Nestor Cuidando aqui das ordens públicas Atacando as rebeliões Que vão surgir Tem estabilidade na província Nas duas aqui Então enquanto eu não sumi Isso aqui também vai ser bem difícil Da ordem pública ficar positivo A corrupção também Ainda tem que abaixar Se os anões de Caraca de Gaia que conquistassem as regiões de Norsk com mais frequência Ia ser muito bom Se eu tiver que segurar todas E ferrou Por enquanto eu vou só ficar devastando Porque não tem como eu manter essas regiões Enquanto eu tiver que pensar na minha Fortificação aqui das cidades que eu já tenho Depois da Invasão do Caos Eu posso pensar em atacar a Norsk de vez Mas antes disso não dá Porque eu vou ter que ficar cuidando de ordem pública E para isso eu vou gastar o que eu deveria estar gastando em fortificações e exércitos melhores Então vamos focar primeiro nas nossas cidades que a gente já tem Depois a gente se expande Como eu já disse É uma campanha que é meio difícil Porque você tem que ficar na defensiva Você é o primeiro escudo contra a facção do Caos E se a gente perder os exércitos principais aqui O Caos vai ganhar a campanha praticamente Tá, agora no Forte Stergo a gente melhora você aqui Erengrad Eu poderia melhorar você Vou melhorar Erengrad Que aí eu posso pegar também esses negócios de ordem pública Igual da outra cidade aqui Com o Caos a gente pode limpilar Vai dar só 300 de dinheiro Mas é melhor que nada Estamos montando um exército aqui Com um mago Fica aqui A gente vai lá pilha e volta depois Se tiver uma rebelião ali eu consigo chegar a tempo Vou até ficar no meio aqui Das duas cidades E quando tiver rebelião a gente alcança depois Aqui vai ter rebelião em 3 turnos Eu só vou pilhar pra tentar causar uma rebelião aqui Pra ver se eles conseguem destruir alguma cidade pra mim Porque eu não vou me esguerir de Norsk ainda Enquanto tiver ordem pública tão baixa quanto tá agora Depois que a gente conseguir construir guarnição em Erengrad No Forte Stergo a gente não precisa mais deixar os exércitos perto Que aí eles conseguem se virar com a própria guarnição Tentar trazer o exército deles aqui pra proteger a torre né Mas não vai dar tempo deles chegar Aqueles ungos que sobreviveram ao cerco sangrento fugiram para o norte Onde eles foram caçados incansavelmente Até que finalmente o seu povo teve nenhuma chance A não ser aceitar o reino dos gospodaros Sobre a terra que eles assimilaram com a sociedade dos gospodaros Tá, agora o que me preocupa aqui Que o Azag aparentemente chegou na nossa região No Forte Jacova Se ele deseja atacar lá vai ser um pouquinho complicado Agora eu vou estar sendo atacado no extremo norte e no extremo sul do meu império Aí vai ser um saco O que eu posso tentar fazer é pedir paz com o Ulfric E tentar voltar aqui pra defender minhas terras Embora o Azardeiro não esteja tão forte Então eu acho que eu consigo defender No Forte Jacó pelo menos tem muro Bom, Catarina, vamos fazer o seguinte Vem pra cá Essa bandeira aqui pode vir para os cavalos do império Tomara que eu não perca meu exército inteiro nessa resolução automática Ok Ainda perdi mais do que eu deveria Vou apelhar Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a forma normal A forma normal? A normal ou mortal? A normal ou mortal? Forjada pela antiga Khan Rainha Miska dos Gospodaros Essa lâmina passou de tizarina para tizarina Atacavés dos tempos Apenas uma tizarina pode manejar a lâmina Um homem uma vez ousou levantar a espada Ele congelou instantaneamente até a morte em um piscar de olhos A lâmina é infundida com magia de gelo E o frio intenso pode matar com um único arranhão Ok, bem interessante Tava a reduzir a manutenção do meu exército Nossa, adorei essa espada Ataca corpo a corpo Dando perfurante Habilidade de jada do medo E possibilita ataques de magia Muito bom Vestor Você agora Vai se preparar aqui Porque a gente vai brigar com a rebelião dos Skaven Vem pra cá O Khazrak Eu estou brisando Mas acho que estou jogando nos Homiesfera Eu vou oferecer paz para vocês Para eu ir lá resolver a treta com Com o Khazrak Com o Khazrak Depois eu volto para brigar com vocês Com o Khazrak Só me dar um dinheiro Só me dar um dinheiro Não quero aceitar nem um pouco de dinheiro Então ok Com o Khazrak Com o Khazrak Vamos segurar as pontas aí por enquanto Com o Khazrak Com o Khazrak O Khazrak Néstor vai continuar aqui Defendendo a nossa região Maisel Amén Tranquilo Com o Khazrak Com o Khazrak A Nazáguia vai ficar saqueando a nossa região agora, vou até confirmar se ele não tem 17 unidades no exército, ou se não vai aparecer um exército auxiliar depois. Ok, deixa eu olhar primeiro a quantidade dos exércitos dele, 11, eu queria que desse para atacar aqui já, parece que só tem golpe no exército dele, então não está tão forte, só que ele tem outro aqui atrás também que tem 12. Ataque aqui Nestor Charles Kevins Ainda não matou pelo completo Agora sim Não dá para entrar em marcha, então só vem voltando aqui para o forte Ostrowski Nestor, deixa eu botar você de volta no seu cavalo Agora sim Agora a gente não está fazendo o cerco Vamos colocar aqui E aqui para fazer a manutenção das unidades Catarina também vou botar você de volta no seu cavalo Catarina também vou botar você de volta no seu cavalo Talismã Esse aqui é melhor, fica com esse No próximo turno a ordem pública aqui já fica estável Está em menos 1, a estabilidade está em menos 7 Vai reduzir 1 por turno aqui Aqui se eu tirar Catarina a ordem pública também vai embora Deixa eu parar de cobrar renda aqui para atrasar a próxima rebelião Vamos construir a ferraria que eu falei que ia construir Eu poderia também pegar isso aqui já E pegar umas águias de misca Falcões Mas vamos começar primeiro com a ferraria aqui Que aí vai liberar esses alarmadeiros gospodários Que são melhores que nossos lanceiros Catarina Vamos lá em marcha até lá em baixo Tem 3 turnos ali para resolver a treta da ordem pública Nestor Aqui também a gente vai ganhar um bom movimento né Muito bom Aqui também a gente vai ganhar um bom movimento né Muito bom Vou até construir a cavalaria também quando eu passar dentro da cidade aqui Ok, vamos passar o turno de novo Espera aí Mais turno de novo Como seu último ato da nova nação que estava completamente reconhecida como isso O povo de gospodários Abandonaram seus antigos nomes e adotaram o nome de Kisleves Kislevetes Após o nome da terra e da sua capital Com o passar dos anos Os seus assentamentos de Praga e Eingrade foram reconstruídos E começaram a crescer em tamanho mais uma vez Praga e cresceu rica e poderosa Através do grande Do grande fluxo dos Ungos Retornando para sua antiga Bela cidade Para começar uma nova vida Sobre o domínio dos Kislevetes Kislevetes Para começar O comércio mais ocupado De todo o velho mundo Já está acabando o turno Abundância de alimentos Um ousado programa de estocagem rendeu frutos Literalmente E os depósitos de alimentos estão fartos A população está saudável Portanto o crescimento aumentou Muito bom Agora Catarin Você vai vir até aqui Quanto turno demora para pegar essa cavalaria Um turno só Então eu vou tirar um dos cavalos arqueiros Vou pegar essa cavalaria aqui Vai ser bem útil Para melhorar essa aqui Eu preciso de 4 mil Tudo isso aqui vai liberar com arsenal Armeiro Arsenal Então eu preciso depois melhorar ainda No nível 2 aqui Aí vai demorar bem mais Tico aqui no Forte Ali em Forte Stregal Já podemos botar o nível 1 da Guardição Você pegou a cidade vizinha aqui também A Zag pegou, ótimo Olha quantos povoados você tem Dois Ah, que bom Não vou precisar lutar com os Skavens Que estavam aqui antes Esses clãs das montanhas aqui Agora eles começam com bastante E o Dead Forge Próximo turno Mas já está cheio Vamos passar de novo Vizinho também empolgado Hoje Então se vocês ouvirem alguma música De fundo aí Que não é do jogo Pode ter certeza que é ele Daí então os Kislevites foram capazes de navegar pelo Mar das Garras Comercializando e lutando contra Norse Canos e os Imperiais Assim como mantendo seus remanescentes Tribos Ungol Que se recusavam a submeter a sua jurisdição Sob o domínio deles Então eles se recusavam E eles batiam na tribo Com o tempo dessa grande prosperidade e felicidade Durou aproximadamente 750 anos O povo dos Gospodaras e as tribos com linhagem de sangue dos Ungol Criaram uma sociedade que muitos veriam como os dias modernos Kislev Embora os Ungol e os Gospodaras agora viviam entre tranquilidade e harmonia Ainda havia uma grande divisão entre eles que moldaram o jeito que Kislev foi estruturada A elite que governava Kislev Da qual Tsar e Tsarina governavam Era, insurpreendentemente, toda a Erit... Kislevites Pera aí, rebelião eminente no território dos Trolls Testor já está a caminho Vem se aproximando aqui, Catarin A gente vai continuar juntando dinheiro aí A gente tem que melhorar a nossa construção lá em cima Vem até aqui Aqui a gente pode conseguir um negócio de ordem pública Não sei que eu vou gastar o dinheiro que eu quero juntar aqui pra melhorar o negócio Mas por enquanto eu preciso focar em ordem pública Tá casual é que se você não correr agora você vai morrer no próximo turno Essa conexão aqui não está muito grande também Então eu até consigo brigar com ela Eu vou direto pra lá assim que eu estou batendo seu exército Então como eu estava dizendo A elite que governava Kislev era totalmente do sangue de gospodarianos E através da sua influência e língua As suas crenças eram mais evidentes e férteis ao sul Mais ao norte entretanto Onde as terras se tornaram mais governadas pelas tribos de cavaleiriços Ainda mantinham certos costumes E uma certa ressurgência dos seus antigos meios de vida Se tornaram Se tornaram antes da chegada dos gospodarianos Se tornaram antes da chegada dos gospodarianos Em fato Prague Prague foi retomada em grande parte pelos antigos Ungu E seu povo nobre Que em muitas maneiras É um poder separado do mais extremo norte Com isso a gente encerra a parte da fundação do reino Na próxima parte continuo contando a história pra vocês Mas por enquanto é só isso Ok Isso aqui foi inesperado Eu não vi esse exército chegando aqui Ah, você está de brincadeira comigo Eu estava com essa engorção Caramba Que droga Ai ai Só apareceu um senhor aqui Então vamos eliminar ele Eu vou subir aqui pra brigar com eles né Porque eu vou ter que pegar as delas de novo Nossa que droga velho Eu estava conseguindo guardição no negócio Caramba velho Enfim Então vamos pegar esse aqui que aumenta a força da arma da nossa fantaria de lanças, espada e machados Com o catarin Você vai vir até Aqui A gente vai fazer uma emboscada Aqui é 70% também É, então vem até aqui Eu vou declarar guerra no Hasrag E aqui E aqui eu vou fazer uma emboscada Pra ver se ele vai cair É melhor o negócio de crescimento aqui pra eu botar muro logo nessa cidade aí Porque senão Ferrou Espera que essa rebelião não venha com um exército muito grande depois Espera que essa rebelião não venha com um exército muito grande depois Espera que essa rebelião não venha com um exército muito grande depois Vou até deixar um senhor qualquer aqui pra ele ficar ganhando Atributos positivos Pra manter a cidade Eu recruto dois lancer desses aqui Tá bom Só pra gente segurar Você vai ser meu engenheiro castelão Você vai ser meu engenheiro castelão Você pode ir pra outros cargos agora nesse turno Tesoureiro é sempre bom Vai pra Reiki Marechal Aí você reduz a maltenção do exército Você vira meu Por que não pode virar tesoureiro? Ah, porque já foi nomeado com cargos nesse turno Ok No próximo então eu ponho ele no tesoureiro Vamos ver se o azar vai cair na minha armadilha agora Nossa, mas aquele exército do Zeisling ali veio do nada Eu fico tão concentrado lendo aqui a história pra vocês Que eu acabo nem olhando Porque os turnos vão passando acelerado E não mostra as facções que estão se movimentando A menos se você deixar desacelerado Os anões também estão fazendo muita coisa né Podia ter batido nesse exército Bom, os dois reis já tem guarnição Então se eles atacarem ali pelo menos eu consigo lutar Se ali tivesse guarnição eu não conseguiria me defender também Então o azar aparentemente não cai na minha emboscada Ou ele usou caminho subterrâneo Ou ele voltou pra cidade dele Tambores nas florestas Estão lá perto de mim Então eu tô nem aí Vai ter a rebelião de fosfernal Nem sei pra onde que os Zeisling foram agora Eu devia ter acelerado Eu devia ter acelerado nos Zeisling Eu vacilei bastante agora Deixa aí a ordem pública rolando Se eu colonizar a Força da Kargov e que eles estiverem perto eu tô meio ferrado Não tem nada que mostre onde foi os exércitos Aqui não mostra os exércitos Se eles forem embora em marcha Eu vou fazer o seguinte Eu não vou Só ficar aqui perto em emboscada Porque eu não sei onde eles foram Eu vou desacelerar no próximo turno pra descobrir Que seriamente eu não sei Agora eu vou ser o nosso tesoureiro O exército do Boscovique Tá aqui o exército do Khazwarv Ou... Khazwarv do Azrag A gente vai ter que lutar contra a guarnição dele A gente vai ter que lutar contra a guarnição dele Essa é uma batalha bem puxada Mas acho que a gente consegue sem nenhum problema Vou fazer o cerco aqui Goblins, 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 goblins Os goblins não vão ser problema nenhum As unidades mais fortes que eles tem na guarnição São esses orques grandão Que vai ser difícil de derrubar Mas eu assumi-lo neles com o morteiro e meus arqueiros E vai ser super tranquilo Se eu passar o turno Eu sei que eles vão querer me atacar em campo aberto E não é isso que eu quero Quero usar magia neles que vão ficar lá aglomerados Eu vou conseguir ganhar um nível Coloco aqui Vem aqui em ordem pública Isso vai me ajudar a manter a paz no lugar Ok, então gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Porque se não Se eu passar o turno aqui pra deixar no próximo vídeo Eu vou ser atacado como eu disse E vai ficar maior ainda o vídeo Então se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E na próxima parte eu vou consortar ali As burradas que eu fiz ali Vou me concentrar mais quando chegar As facções vizinhas minhas Porque não era pra ter deixado o turno acelerado Que acabei nem vendo a Sling vindo pra pegar minha cidade Mas erros acontecem E a gente não pode fazer nada Pelo menos não é nada tão mortal pra nossa campanha Então dá pra consertar tranquilo Então vejo vocês na próxima parte da campanha A gente quis leve E tchau